Vamos, dragãozinho, vamos, dragão. O que que eu falei pra vocês? Não tem como. Plataforma boa, ela faz isso aqui, ó. Ela entrega tudo. Salve, família. Hoje é dia de Fortuna e Drago. O jogo do dragão, o jogo do jacar, é como você quiser chamar. Só sei que essa estratégia que eu desenvolvi nessa plataforma tá top demais. É um bug, tá, gente? É um bug. E como todo bug, se você demorar pra fazer, pode ser que não esteja mais funcionando daqui a um tempo. Então assistiu o vídeo, faça exatamente como eu te mostrar aqui nesse passo a passo. Forra muito e venha aqui me contar o quanto você conseguiu forrar com essa estratégia que eu vou passar pra vocês. Lembrando, plataforma nova, pouquíssimos cadastros. E plataforma nova sempre entrega ótimos resultados, mas a casa também precisa ser boa. Como essa que tá fixada aqui no primeiro comentário. E, gente, não se esqueçam que jogos são entretenimento pra maior de 18 anos. E 80% das pessoas que quebram a banca, 80, 90%, é por conta que não sabe gerenciar a banca. Não sabe a hora de parar, não colocam metas. Então, eu vi eu falando isso pra vocês. Coloquem metas diárias pra você não se perder, pra você não se emocionar. Como todo jogo de azar, o azar também pode ser certo se você não fizer nada com estratégia, tá? O que eu faço é estudar bastante as casas, desenvolver estratégias. E logo que eu descubro um bug, que aquela estratégia tá funcionando ali durante um período, eu coloco ela no vídeo e já trago aqui pra vocês. Porque dica boa, dica compartilhada. Então, vamos comigo, que hoje o forre vai ser top demais no Fortuny Dragon. Galera, não gosto de começar com bet mínima. Isso, vocês já estão cansados de saber em todos os meus vídeos eu falo. Porque a bet mediana, se tiver um forre logo no começo, quando a casa é boa, ela forra no começo, a gente vai conseguir alavancar a banca, né? É colocar uma bet maior nas próximas jogadas pra tá fazendo um forre muito melhor do que se eu tivesse começado com uma banca mínima, tá, galera? Vou colocar aqui, ó, dois reais. A minha banca tá alta, mas eu vou fazer assim como se eu tivesse com uma banca baixa pra você ver como que essa casa também tá boa pra jogar com banca baixa, tá? Vou ativar o turbo e vou colocar dez rodadas automáticas, brecando na quinta rodada. Vamos lá. Dois. Essa é a primeira etapa da estratégia, tá, gente? Quatro. Ó, vamos ver se vai soltar. Já soltou, porque o Fortuny Dragon tá entregando tudo nessa casa top, maravilhosa, que tá fixada aqui no primeiro comentário. Gente, não demora pra fazer o book, pode ser que ele não funcione por muito tempo, tá? Vamos lá ver se vai passar, vamos lá ver se vai forrar. Muito bom, com dois reais, tá, com uma bet de dois reais. Quatro. Top. Vamos lá. Cinco. Ó, viu que ela tá bugada? Tá dando umas travadas. E plataforma nova é isso aí, ó, plataforma nova. Quando é boa e essa casa eu consigo sacar, eu não tenho problema com nada, tá, gente? Vocês têm que entender, é a diferença que as estratégias, elas só funcionam em casa boa. Vamos ver quanto que foi o ganho. Muito bom, com uma bet de dois reais, tá? Vou brecar aqui. Brequei na quinta rodada, o que eu vou fazer? Eu vou ativar e desativar o turbo de novo. E dessa vez eu vou colocar 30 rodadas automáticas e vou brecar na décima quinta rodada. Vamos lá pra ver o que o dragão vai entregar pra gente agora nessa próxima etapa, tá? Na segunda etapa da nossa estratégia. Top demais. Se tiver um forre muito grande, vocês podem parar também, tá, galera? O importante é que você não se emocione. Se você tiver um forre muito, muito bom, quando completa tudo, por exemplo, sai da plataforma porque depois ela vai te tomar tudo. Mas vamos ver o quanto que ele vai fazer. É fazendo de pouco em pouco, pé no chão, sem ganância, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ótimos resultados. Excelentes resultados. Paga pra gente, dragãozinho. Paga pra gente. Vamos ver. Mais 40. Top demais. Faltam mais duas rodadas da fortuna. Podia completar tudo agora esse daí, né? Nessa última. Não completou, mas tá bom. Olha, gente. Mais 47. De pouco em pouco, ó, vocês estão vendo? Eu vou brecar, lembrando que eu vou brecar aqui na 15ª rodada, tá? Vamos ver se vai soltar mais alguma coisa pra gente. Solta. Não soltou agora, mas agora eu vou fazer a última etapa da minha estratégia, que vai ser aumentando a banca novamente. Vou aumentar a minha banca. Vou colocar 8 reais na minha banca. Vou colocar 10 rodadas automáticas novamente. E depois eu vou girar. Ó, ó. O que que eu falei? É top demais. Tá forrando muito. Tá forrando muito. Agora começou a brincadeira. Bora. Solta a rodada da fortuna, vai. Vai. Solta, solta. Não soltou. Safado. Mas, ó, olha o quanto que ele já forrou pra gente, gente. Olha o quanto que ele já forrou pra gente. Mais 40. Top. Vamos ver. Mais uma. Vamos ver. Agora vamos deixar ele terminar as rodadas. Tá bom. Agora eu vou girar manualmente, tá, galera? Vou ativar o YouTube. Vou girar manualmente 10 vezes. Vai ser a última etapa. Se não pagar agora, eu vou sair da plataforma. Três, quatro, cinco, seis. Bora. Mais uma. Toda hora solta. Ó, olha só essa plataforma, gente. Tá bugada. Se você demorar pra fazer o bug, pode ser que você fique a ver navios, tá? E depois a culpa não vai ser minha. Vamos lá. Bora. Mais cinco rodadas. Quatro. Vamos, dragãozinho. Vamos, dragão. O que que eu falei pra vocês? Tá top. Tá top mesmo. Não tem como. Plataforma boa, ela faz isso aqui, ó. Ela entrega tudo, gente. E essa estratégia é uma estratégia que eu já tô testando ela faz mais ou menos uma semana e tá batendo certinho. Olha isso, gente. Olha esse forre. Precisa de mais, galera? Não precisa de mais. Agora é tchau. Com a bet de oito, tá? Agora ela tá soltando tudo também, ó. Tá soltando tudo. Agora bugou de vez. Bora. Mais uma. Bugou de vez. Não. Não bugou mais nada. Ó, mais um forre. Último forre. Olha só, gente. Olha só. Na terceira e última etapa pra quanto foi minha banca. Olha isso. Vou recolher aqui. E é tchau e benção. Só preciso de mais não já atingir a minha meta. Minha meta era até menor. Fiquei muito feliz com o resultado. Faz essa estratégia no passo a passo, exatamente como eu estou explicando aqui no vídeo. E volta aqui pra me contar o quanto você conseguiu forrar no joguinho do dragão, no Fortuna e Drago. Gente, até o próximo vídeo. Top demais. Tá testado e aprovado. Acesse aqui. Tchau. Tchau.